Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu vou estar começando agora um vlog aqui no canal, de rotina mesmo, fazendo as coisas. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. E olha o tanto de roupa que tem pra lavar. Até que não tem tanto, não. Na verdade, ali tem um edredão em roupa de cama, então faz volume e parece que tá com bastante. Já comecei aqui a separar, vou botar algumas já pra ir batendo na máquina, né? Essas roupas aqui, elas não costumam manchar, pegar pelo, nem nada disso, né? Então, fica mais fácil aí pra lavar várias, né, de uma vez só. Prontinho, ó, fiz a separação aqui, ficou as pretas, né, escuras, aqui as coloridas. E olha só, nem parece que tirou, né? Esse edredão aqui, ele é muito, é, fofo, né? Então, ele ocupa bastante espaço, mesmo. E eu vou levar as escuras pra lavar primeiro. Eu gosto de colocar ela porque a máquina tá limpa, e não corre risco de ficar pegando pelinho, né, de outras lavadas. Então, eu gosto de colocar primeiro as escuras. E olha só o tempinho, amanhã tá chovendo, já fez um sózão de rachar o cuco, agora tá aí formando chuva de novo. Ah, as minhas calanchas aí que eu tinha mostrado, já tem uns vlogs atrás aí, ela, eu já replantei, mas ó, ela ainda tá meia murchinha, tá sofrendo ainda com o replantio. Mas, já, já, ela se recupera. Essa daqui foi uma folha que eu coloquei aí, olha o tanto que já tá. As calanchas aí, você arranca a folha, coloca na terra, ela dá mudinha. Ela é fácil pra fazer mudinha. E a minha alfazema, gente, olha como ela tá enorme e linda, 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 linda. Olha as flores, e aí bate o vento, vem um cheirinho muito gostoso. Ó, toda carregada, ela tava com praga, eu cuidei dela, ó, se recuperou. E aqui tem bichinho dela ali, né, pra botar pra lavar, porque a bonita deixou na chuva. Fala nada pra ela, não. Mas olha que linda. E eu gravei o vídeo da Black Friday, finalmente, chegou o último produto que tava faltando. Ele já chegou, já me gravei. E agora eu vou guardar a bagunça. Não vou mostrar pra vocês, porque eu não sei se esse vlog vai antes ou depois do vídeo da Black Friday, então, pra não dar spoilers. Mas eu vou guardar eles aqui, e já já eu volto pra falar com vocês. E olha só quem apareceu aqui toda molhada, gente, olha só. Tá chovendo lá fora, eu fui no centro, rapidinho, correndo. Tem uma loja aqui que vai fechar e colocou tudo com desconto, 50% pagando no dinheiro e 40%. Pagando no crédito. Então eu fui lá ver, aproveitar alguma coisa. E eu cheguei aqui em casa, tô olhando aqui, agora tá uma baita numa largatricha. Andando na laje. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá engraçado. Olha lá, ó. Vocês viram, né, ela correndo. Ela tá enorme. Enorme, 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 enorme. Teve uma vez que tinha uma que tava andando na laje, a gente não viu. O Victor, assim que o Victor passou, ela caiu no chão. Vai parecendo um orciago. Não fala nada pra essas lagartixas, não. E aí? A Lili tá cheirando, eu tô toda molhada, gente. Toda molhada, tá um baita de um chuvão lá fora. Olha. Deixa eu começar mostrando aqui. R$89,90. Mas eu paguei 50%, então saiu aí uns R$45,00 mais ou menos. Ela é uma jarra de vidro. Tipo aquelas da Ulf, da Lior. Ela é muito boa, muito pesada. E linda, 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 linda. Peguei esse cesto também. Eu peguei dois buchinhos, o outro tá dentro da outra sacola. Ele tava R$30,00 e pouco, eu paguei R$15,00 e pouquinho. Ele abre no meio, tem a travinha ali. Depois é só abrir e tirar. Não é bem bonitinho. Peguei copo. Deixa eu... Tá todo molhado as coisas aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Esse daqui é tipo de sorveteria, que é pra vaca preta, né, geralmente. R$23,90. Então, uns R$50,00 de desconto. E ele também é um vidro pesado, sabe? Eu achei bom. O vidro dele eu peguei dois. Aquele outro lá também é o copo. E... O cesto, que era R$39,90. Então, ele saiu uns R$20,00 mais ou menos. Peguei essa bota de cerâmica aqui. Deixa eu ver se consigo tirar ela. Essa bota. Tipo galocha. R$14,90 era o preço dela. R$7,00 e pouquinho, saiu. Muito bonitinha, né? Eu não tinha visto essa aqui nem em Porto Ferreira, né? Então, achei bem diferente. Eu peguei ela um cachepô. É mais pra enfeite mesmo. Também achei ela bem diferente e bonita. E... Aí, eu tinha outro copo. Ah, eu peguei fertilizante pra rosas do deserto. Também tava na promoção com 50%. Eu queria pegar outro tipo de fertilizante, mas eu não achei. Tinha pra orquídea. Tava lotado de fertilizante pra orquídea. Mas, das plantas que eu tenho, só tinha pra rosas do deserto. Não tinha nem pra folhagem, nem nada disso. Já tinha acabado, já. E aqui... Tem cachepô. Deixa eu tirar aqui da sacola. Eu peguei pra fazer arranjo. Dá pra usar até em mesa posta, né? Nesse tipo de coisa. Então, eu peguei esse daqui. Ele era R$9,90. Saiu por uns quatro e pouquinho também. Então, bem barato. E... Um outro cachepô ali embaixo. Como a mão só é difícil, né? Esse daqui, assim, ó. Ele era R$8,00. E saiu por quatro. Bem bonitinho ele também, né? E aqui dentro tá a tampa do cesto. Deixa eu ver se consigo tirar. Uma mão só, gente. Aqui, tampa. É um cesto de roupa mesmo. Tem gente que usou pra pôr lixo, mas... Eu peguei pra pôr... Pra não tirar um sujo, esse tipo de coisa. Peguei aqui um bebedourinho pro beijar flor. Que o dedo, ele quebrou, né? Então, eu comprei um novinho agora. Era R$12,90. São seis e pouquinho. Aqui o outro buchinho. Peguei um buquêzinho de gerânio. Assim, ó. Nossa, tá bem bonitinho. R$9,99. R$9,99. Uns cinco reais. Vamos pôr. Então, o preço tá bem ok. E peguei bananinha. Aqui tem duas bananinhas. E assim, é triste ver lojas assim, fechando, né? Ela é uma loja grande. Ela tem uma história aqui na cidade. Ela existe desde que era pequena. Lembro dela. Ela pegou fogo. Uns anos atrás. Aí, reformaram. Inaugurou. Ela vem... Ela tem duas lojas aqui na cidade. Uma que é só com planta. Que é onde eu costumo comprar aí as minhas plantinhas. Que é diferente do shopping. E essa do centro. Que ela tem um tiquinho de coisa de planta. E o resto é utensílios pra casa. E ela é... Então, ela pegou fogo. Reformaram. Abriram novamente. Só que assim, com o preço das coisas e tudo mais. Parece que ela não é prédio próprio dela. Né? A... O dono que acabou reformando e tudo mais. Pra conseguir manter a loja lá, né? Pra continuar, né? Com o cliente dele, né? E... Mas é uma loja que assim. Eu sempre via ela vazia. Tipo com uma ou duas pessoas no máximo lá dentro, né? Então... É... Teve que chegar nesse ponto, né? É triste, mas... A gente também que... As pessoas assim, que também tem que economizar tudo mais, aproveita, né? Porque 50% de desconto, né? Não é... Pocahola, isso não, né? É bastante. E ela já tava bem vazia. Ela tá desde ontem. Né? Com a promoção, né? Então, muitas coisas lá já acabou. Eu lembro que tinha muito mais coisas. Tinha umas coisas que eu até queria pegar assim. E não tinha mais, porque realmente acabou. Mas... Enfim. Deu aí pra aproveitar algumas coisas. E... Ah! Eu coloquei no Instagram. Eu peguei essa fanta aqui de tutti-frutti. Que finalmente eu achei aqui. Gente, pensa... Ela tem uma cor bonita, né? A cor dela eu achei muito bonita. Mas o gosto dela é igual... Guaraná. É de Guaraná. Como se fosse uma fanta Guaraná. Não é. Tem nada de tutti-frutti. Eu bebi imaginando assim. Vai ter um gostinho de chiclete. Alguma coisa do tipo. Mas não. Não tem. Eu... Prefiro não comprar. Eu prefiro pegar uma coca. Uma fanta... Uma Sprite. Fanta laranja. Uma fanta uva. Mas ela eu não... Não gostei de jeito nenhum. Uma fanta Chair. Uma fanta Uva. O que é isso?